Bem-vindo de volta ao Educast Imaculada, o pod e videocast que vai além da educação e conecta você com o futuro. Eu sou Yuri Leonel e estou aqui junto com a irmã Regiane Romanichem, da Imaculada Rede de Educação. Nós estamos conversando com a irmã Rosângela de Mello Campanharo sobre o tema Escola Impastoral, uma nova realidade na Escola Católica. No último episódio, ficou uma pergunta sem resposta. E chegou o momento de você responder, irmã Rosângela. Você poderia compartilhar conosco alguns exemplos práticos ou programas de pastoral que têm sido um sucesso no seu colégio? Então, no nosso colégio nós temos momentos específicos para o grupo da pastoral, principalmente a pastoral que envolve os alunos do ensino médio. Esses alunos têm um momento de reflexão, onde eles trocam ideias, partilham, compartilham e aprendem, porque é necessário que a pessoa receba a informação, que ela processe, que ela se forme primeiro para depois compartilhar com os outros aquilo que está vivendo. E aí nós temos um momento em que eles escrevem os projetos, as campanhas, organizam, tomam parte, participam dos eventos. E depois também tem uns momentos em que eles saem para alguns projetos de iniciação ao voluntariado fora da escola. E visitam famílias. Em toda a rede nós também temos esse tipo de projeto. E a rede também nos coloca alguns projetos que são centrais. Pelo menos um por bimestre vem da nossa mantenedora. Então, as escolas adaptam esses projetos à sua realidade. E tentamos fazer com que toda a rede trabalhe em unidade. Que é um modo de fortalecer a escola em pastoral. Porque quando a gente pensa que a escola em pastoral é algo que nós recebemos lá das nossas antecessoras. Que as irmãs, muito antes de nós, já faziam esse trabalho com outra nomenclatura. Hoje nós estamos modernizando, talvez, essa nomenclatura. Estamos voltando às fontes. Mas esse trabalho já existiu. Desde que as nossas irmãs iniciaram a educação na escola católica. Elas já tinham o intuito de fazer essa formação integral. Não era só a formação acadêmica. Ler e escrever era uma necessidade. Mas também era uma necessidade de formar pessoas boas, honestas, éticas. Muito bom, irmã. No episódio anterior você comentou também sobre a questão do voluntariado, né? Existem essas ações de voluntariado, de visitas também assistenciais. Dentro desse universo de escola em pastoral? Temos. Nós temos tanto na nossa escola quanto em outras escolas da rede. É costume que o pastoralista, juntamente com mais alguém da escola, acompanhe o grupo de alunos para fazer algum trabalho voluntário em alguma instituição. No nosso caso, nós já tivemos também momentos em que a escola não pôde estar presente por ter uma outra atividade no mesmo dia. E a gente pôde contar com a participação dos pais. Tivemos famílias que acompanharam os alunos em um determinado espaço para fazer um trabalho voluntário. E também nas visitas que fazemos às famílias do nosso bairro, sempre tem o acompanhamento de algum responsável adulto. Que legal. Na sua escola também é assim, irmã Regiane? Com certeza. Nossos alunos também, eles contemplam todos os projetos que a Rede Imaculada, a Rede Educação proporciona. Bem como eles visitam lugares mais fragilizados, os asilos, pessoas que precisam de alguns elementos que possam acrescentar até na convivência diária. Então, eles fazem programas de varal, nós chamamos varal solidário, onde cada pessoa faz essa troca de peças de roupas, compartilhando, e assim vem enriquecendo tanto a vivência dos nossos alunos, quanto das famílias deles, quanto daqueles que são ajudados nessa partida. Que legal. Acho que essa preocupação social, sobretudo, e essa troca a partir da escola e pastoral é fundamental para, de fato, a gente ter pessoas e formar cidadãos honestos, justos, e que sejam capazes de transformar o mundo em algo melhor. Acho que é, de fato, uma missão muito bonita. Mas, como toda missão, eu imagino também, irmã Rosagela, que ela seja recheada de muitos desafios que precisam ser superados dia a dia na implementação desse modelo de escola em pastoral. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como esses desafios impactam, esse processo, e como você vem superando esses desafios aí, junto com os seus colaboradores. Eu gostaria de comentar que a pandemia foi um grande desafio. porque o encontro de pastoral, como o próprio nome diz, é encontro, é convivência, é vivência, é partilha. No momento em que nós estávamos vivenciando a pandemia, por mais que os encontros fossem bem preparados online, não tinha o mesmo efeito que temos quando ele é presencial. Um outro motivo que pode ser mais difícil no início é o próprio começo. Ninguém começa uma obra grande, você começa ela com poucas pessoas, mas você tem que ter pessoas capacitadas para esse início. Você tem que querer, a escola tem que querer esse desafio. Então, cabe muito a direção, o apoio, e ter um pastoralista, ou uma equipe que realmente deseje fazer parte desse grupo. E mais ainda, a pastoral escolar tem que fazer parte do projeto de vida do pastoralista, porque pastoral escolar não é só um momento de dar aula, de oferecer conteúdo, é vida, é concreto. Então, a pessoa inspira por aquilo que ela vive. Então, tem que ser inspirador. O jovem, ele vai se inspirar naquela pessoa, no jeito de ser dela, no projeto que ela tem, para que depois ele possa descobrir em quem ele deve realmente se inspirar, em Jesus Cristo. Mas até chegar a Jesus Cristo, tem uma caminhada, né? Então, ninguém de nós nasce se inspirando em Jesus. A gente começa a vida se inspirando nos nossos pais, nas pessoas com quem a gente convive, naqueles líderes que trazem para nós uma lição de vida. Então, o pastoralista, numa escola católica, ele é de fundamental importância. E ele vai fazer toda a diferença para que os alunos tenham gosto e vontade de participar ou não. Então, esse é um desafio. O desafio também é o tempo. No nosso caso de escola, de ser em São Paulo, o tempo, o movimento, o trânsito, as escolhas que eles fazem, os jovens, porque eles têm vários cursos, eles têm outras ocupações além da escola. Então, ter um horário adequado para que ele possa tomar parte desse encontro é de grande valia, né? Oi, irmã. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você me comentou que na sua escola você tem mais de 90 alunos que escolheram estar no projeto de pastoral. e é muito interessante, assim, no mundo, com tantas possibilidades, a sua escola está em São Paulo, a rede tem escolas espalhadas por Santa Catarina e Paraná, além de São Paulo. Então, esse aluno, esse estudante, ele está exposto a muitas escolhas. Ter 90 alunos significa que, de fato, eles escolheram estar ali. E aí me veio um questionamento. O aluno, ele não é obrigado a estar na escola em pastoral, mas ele escolhe. E o fato de escolher revela muitas coisas, né? Um número muito grande, assim. Como é que você vê essa escolha desses alunos? Nós temos um orgulho enorme nesse grupo. Toda a nossa escola, a coordenação, os professores, porque quando a gente vê que esses jovens fazem essa escolha é porque o caminho trilhado desde o começo até aqui tem dado certo. Se ele faz essa escolha quando ele está no ensino médio é porque ele teve outros aprendizados até chegar aqui que foi fundamentando a escolha dele. É porque ele foi crescendo nessa espiritualidade, ele foi crescendo na parte humana dele. Então, ele faz essa escolha não porque está gerando para ele algum outro ganho, mas o ganho é eu participar, eu aprender e depois eu ofertar. Como eu tinha dito anteriormente, que a pastoral tem o primeiro momento que é o anúncio. E o que é o anúncio? É a aula de ensino religioso que o professor fez lá no Jardim da Infância, no primeiro ano, e foi trabalhando. O que é o anúncio? São as vivências anteriores que ele teve. Aí ele vem para fazer o serviço. Então, agora, ele também faz o anúncio porque ele participa, ele tem a formação e ele tem o momento de poder compartilhar com a sociedade aquilo que ele pode fazer enquanto protagonista agora. E ainda além disso, ele ajuda nas celebrações e ele celebra junto com a escola. Que legal! E isso percebemos que a pastoral, ela faz com que se desenvolva, o aluno, o seu estudante se desenvolva academicamente, espiritualmente e também emocionalmente, né? Pelo fato que você compartilhou e percebemos em outras nossas escolas o quanto isso está dando certo. O quanto que a pastoral, ela vem acrescentando nessa formação integral dos nossos estudantes. E sabe o que nos orgulha muito? É quando eles voltam de um trabalho voluntário e eles fazem as suas avaliações. Então, as partilhas deles, tanto na fala quanto na escrita, nos trazem, assim, um grande enriquecimento. E começa a fazer você pensar que vale a pena. Vale a pena todo o tempo investido, toda a energia dedicada a esse projeto. Porque ele é um projeto que veio pra ficar, que deve acontecer sempre, né? Porque ele traz. E aí, quando a gente ouve de ex-alunos que eles fizeram algumas escolhas na vida deles, que eles poderiam estar servindo na capital, eles foram servir num bairro mais distante àquela comunidade que é vulnerável, e ele chega pra escola e diz assim, olha, eu escolhi estar lá, porque lá eu posso ajudar aqueles que precisam mais. E eu aprendi isso aqui dentro, na escola. Então, assim, a gente começa a pensar que a pastoral escolar, ela traz um novo rumo. Nas escolhas também das pessoas. Ela escolhe onde ela vai ficar, ela escolhe uma profissão, mas ela tem um olhar atento, minucioso, um olhar, podemos dizer, do Cristo pastor, que olha com atenção para aquela ovelhinha que está perdida e que precisa ser resgatada, precisa ser trazida de volta. E não importa que tenha 99 bem. O importante, também, é que tem aquela uma lá que precisa ser resgatada. Todas precisam estar bem, né? Então, a pastoral tem essa dinâmica, né? Isso é muito valioso, assim, para você que nos escuta e nos vê, que, de fato, essa é uma característica que pode ser trabalhada em outras instituições de ensino de uma forma muito objetiva, mas que a gente precisa reconhecer que somente a escola católica, ela trabalha com esses valores, assim. E a construção desse ser humano a partir desses valores, as escolhas que ele faz a partir desses valores são de fundamental relevância para o que a gente vai ter de mundo lá na frente, assim. Então, ter bons cidadãos, cidadãos honestos, né? Que escolham, que façam suas escolhas a partir de valores, como a ética, moral, né? Bondade. Em todos esses que eu sei que são trabalhados dentro da pastoral, é que, de fato, vão fazer nosso mundo muito melhor, assim. Sim. E aí, é sobre esses valores e esses ensinamentos que eles são transmitidos para esses alunos ao longo da jornada acadêmica dele, né? Dentro da Imaculada Rede e que também se materializam na prática, na vida desses profissionais, desses pais, dessas famílias. Eu queria que você comentasse um pouquinho, irmã Rosagila, sobre quais são esses valores que são trabalhados dentro da pastoral escolar. De certo modo, são os mesmos valores que a rede em si trabalha, né? Então, o amor, o respeito, o acolhimento, a solidariedade, a fraternidade, pensar no bem comum, pensar no cuidado da casa comum, porque esse mundo que a gente está e precisa cuidar e deixar ele para os outros, também valores como o perdão, como a empatia, são valores que são trabalhados no dia a dia ali da vida e que testemunhados também, porque uma coisa é você ensinar valores, né? Como a gente aprende na nossa casa com os nossos pais, né? Eles falam muitas coisas e eles testemunham também muitas coisas. A gente quase sempre aprende mais aquilo que eles testemunham. Então, a escola católica, ela tem essa missão de ser transmissora de conhecimento, mas muito mais que isso, de ser testemunha. de incentivar as pessoas. E como que você incentiva? Fazendo. Fazendo e chamando para fazer junto, né? Exato. E acho que é importante também dizer que esse movimento de escola e pastoral acaba atendendo muito o chamamento do Papa Francisco, né? Que é cuidar dessa casa comum, assim. Irmã, fala um pouquinho o que significa cuidar da casa comum para quem nos escuta e nos vê possa entender um pouquinho mais. Então, quando você pensa na casa comum, logo vem um pensamento na sua mente. Se a casa é comum é porque nós somos todos irmãos. Não dá para ter casa comum de gente que não se conhece, de estranhos. Então, pensar. A ideia é que todos nós tenhamos esse princípio da irmandade. Por que a gente não reza uma oração dizendo Pai Nosso? Então, a gente tem que pensar. Então, primeiro, o princípio da irmandade. Somos irmãos. Compartilhamos do mesmo mundo. É o mundo que foi dado para nós. Ele é um mundo que precisa ser cuidado. Ele já está devastado. Mas nós precisamos aprender a usar dos recursos e das coisas tanto quanto. Não é porque eu tenho muito que eu tenho que usar tudo. Não é porque eu não tenho que eu tenho que ficar com aquele olhar, aquele pensamento ganancioso. Então, a gente tem que ter a sobriedade. Eu vou usar aquilo que eu preciso, que eu não preciso ficar para os outros. É trabalhar essa questão da partilha também. Às vezes, pode ser que eu tenha mais, não sei se a palavra é sorte, mas eu tenha mais oportunidade que os outros. Então, a minha família tem mais. Mas pode ser que do lado da minha casa tenha uma família que tenha menos. Então, se eu puder partilhar com eles aquilo que eu tenho, doar as coisas, porque às vezes, por exemplo, roupas, calçados, a irmã Regiane comentou há pouco sobre o varal solidário. O que é um varal solidário? É você colocar na época do inverno na frente da sua escola um varal e lá tem roupas. Quem precisa, pega. Quem tem para doar, vai lá e coloca. Então, se a gente pensa em cuidar da casa comum, pode ser que eu não precise de tantas coisas que eu tenho, mas eu posso me servir daquilo que eu preciso e posso compartilhar com os outros ou doar aquilo que já está parado, que não me serve, no momento, eu não estou usando. Então, cuidar da casa comum é uma responsabilidade de todos nós. Quando a gente lê o livro do Gênesis, que fala que o homem é criado de um modo muito especial, a imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher, né? E esse homem e essa mulher foram, foi dado a eles, né? O poder de administrar, o poder de cuidar da criação. Então, quando a gente fala cuidar da casa comum, é ser irmãos uns dos outros, é usar tanto quanto das coisas e é cuidar de modo respeitoso daquilo que está nas nossas mãos. Que bonito. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso videocast de hoje e até aqui foi, tem sido um momento de muitos aprendizados, muitas dicas e eu acredito que todos aqueles que nos veem e nos escutam, eles conseguem ampliar seus horizontes de conhecimento no que diz respeito à nossa conversa de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio. Música Legenda Adriana Zanotto